Olá, meu nome é Georgia, sou estudante de História, essa é minha pesquisa orientada pelo professor doutor Fernanda Tic, com apoio do Grupo CAP, denominada de a crise de moradias nas notícias de jornais, as demolições ocorridas no governo Prestes Maia e a recepção crítica no Correio Paulistano acerca de um problema urbano. Antes de tudo, é importante comentar que Prestes Maia entrou como prefeito de São Paulo em 1937, a partir de uma indicação do próprio Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo. Ele se colocava mais publicamente como um técnico urbanista do que como uma figura política. Entre 1927 e 1930 foi criado o Plano de Avenidas, um importante documento para o urbanismo paulistano, elaborado por Ulloa Sintra e Prestes Maia. Um dos objetivos desse plano seria a ocupação e a expansão urbana, de maneira que pudesse viabilizar desaparecimentos materiais, demolições e, entre outros, para suavizar o tráfego intenso da cidade e permitir uma conexão entre todas as áreas, irradiando do centro até as periferias. Dentro desse projeto, ocorreria a implantação do perímetro de radiação, que prosseguiria com essas obras principalmente no centro da cidade. É importante compreender as consequências tanto positivas quanto negativas por trás das implantações e transformações urbanas do Plano de Avenidas. Uma das mais expressivas foi a crise de moradias, de 1940, agravada pelas demolições frequentes e desenfreadas do Plano de Avenidas. As demolições em massa eram principalmente de imóveis de moradia popular e afetavam particularmente a população paulistana mais pobre, em detrimento de um processo de embelezamento de São Paulo. O objetivo é identificar, através de um levantamento de antigos jornais, como se delineou a crise de moradias de 1940, pautada pela falta de moradias populares. O cenário é intenso, também pela promulgação da Lei do Inclinato de 1942, um decreto-lei lançado por Getúlio Vargas, que repercutiria de modo a intensificar despejos, desapropriações e demolições na cidade, além do aumento do preço de terrenos disponíveis e também o valor de aluguéis, forçando, assim, parte da população menos abastada da cidade a se deslocar para a periferia. Através do uso de antigos de jornais, lido com a imprensa como uma fonte documental, ou seja, como um agente histórico ativo dentro do contexto no qual ela está inserida. Além disso, procuro compreender os discursos positivos e negativos e qual parte da população foi afetada e como foi afetada, e possíveis nomes das equipes jornalísticas e colunistas que criticam o governo. Para a execução dessa pesquisa, a partir dos levantamentos de antigos de jornais, fiz uma tabela com 188 notícias, divididas em título, teor, informações, período e assuntos. Utilizei essas três hashtags, entre 1930 até 1950. Recentemente, comecei a pesquisar em outros jornais para contrapor com o posicionamento do Correio Paulistano, entre eles o Diário da Noite, o Fora da Noite e o Estado de São Paulo. Se faz importante compreender o papel da imprensa como um agente ativo e como ela se põe desde o final de 1930 até 1950. Prestes Mais teve como prefeito de 1938 até 1945. O plano de avenidas começou a ser colocado em execução por volta desse mesmo período no fim da década de 30, sendo extremamente ovacionado pela imprensa paulistana. O discurso era de exaltação, principalmente do técnico. A técnica passava o diagnóstico de uma cidade doente, ou seja, como as elas que precisavam, aos olhos do urbanismo, serem corrigidas e, assim, implantadas o progresso. A imprensa teve seu papel de narrar o andamento das obras do plano de avenidas e também de incentivar a população a ser parte desse espetáculo, apoiando, celebrando e agradecendo pela evolução de São Paulo. Prestes Maia dava poucas entrevistas à imprensa e a maioria do que era falado a seu respeito eram fragmentos e não grandes discursos. Isso ocorreu até 1945, ano em que eclodiu a crise de moradias de São Paulo, no qual a técnica tornou-se temida e uma consequência. A grande quantidade de moradias populares das pessoas mais pobres de São Paulo que viviam de aluguel estavam demolidas em sua grande maioria. O aluguel estava alto também pela promulgação da lei do inquilinato, sendo vantajoso apenas a proprietários e não aos inquilinos. Os valores dos terrenos eram cada vez mais altos também devido ao processo de verticalização da cidade, com a demolição de casas-terras e a construção de prédios de apartamento, muitas vezes de luxo em substituição. A seguir, alguns fragmentos de notícias. Aqui é um compilado de notícias nas quais pode-se perceber um arco em relação aos melhoramentos urbanos sendo colocado em execução e a recepção da imprensa, ainda elogiosa, narrando as desapropriações como amigáveis, discutindo os critérios da municipalidade e visando objetivos positivos para a cidade. Prosseguem com as desapropriações para alargamentos de ruas, aberturas de vias, conjuntamente com a palavra melhoramentos. Impasses sobre o slogan de urbanizar e demolir, visto que grande parte do que era demolido era generalizado como casebres condenados, que muitas vezes eram de casas de moradias populares. Essas demolições tornaram-se então um problema social e associado ao próprio Prestes Maia e à sua gestão, o que leva a foto dele com a manchete de As demolições feitas pela prefeitura não concorrem para a falta de moradias, demandando também mais declarações do então prefeito na grande imprensa, principalmente após sua saída, em 1945, quando as críticas foram mais duras e acusatórias. Há também uma mudança do slogan no qual urbanizar é também construir e urbanizar é também incentivar a construção de casas econômicas ao invés de só demolir. E assim, há uma consolidação de uma narrativa problemática no cenário paulista e uma sucessão de consequências que acabam apontando Prestes Maia como catalisador, se não o próprio motivo do agravamento da crise de moradias paulistana. Se faz interessante contextualizar a década de 1940 como um todo e todas suas consequências mediante a inevitável crise de moradias que assolaria a cidade de São Paulo. Citando aqui algumas situações, temos a expansão da periferia, operários e pessoas mais pobres sendo marginalizadas e gentrificadas, verticalização do centro, especulação imobiliária e valorização das áreas centrais, mudanças de clientes e moradores para pessoas de uma renda mais alta e elitizada, polos privilegiados e também o aumento dos valores de alugueres, desapropriações ligadas não apenas aos melhoramentos do plano de avenidas, de suas obras e também as posteriores à lei do inquilinato. Prédios de apartamento passaram a ser colocados em evidência, o que posteriormente levou a publicações de artigos de jornais refutando que a casa de apartamento não substitui a casa de moradia. Temos um cenário então de escassez de habitações, aumento do preço de novas habitações, o maior contingente de habitantes em São Paulo, aumento da construção de casas construídas pelas próprias mãos, especialmente nas periferias, aumento dos anúncios de prédios de apartamento nos jornais e diminuição de anúncios de casas de aluguel, aumento dos anúncios de prédios de apartamento nos jornais e diminuição de anúncios de casas de aluguel, aumento de negócios de empresas imobiliárias, mas com pouco estímulo financeiro para a construção de casas de moradias populares. Diante disso, com o fim da pesquisa de iniciação científica, a partir de um relatório, discutiu os resultados e sua execução em três capítulos. O primeiro enxerga a imprensa como um termômetro social, que procura entender a cidade de São Paulo como portadora de um problema habitacional, como o plano de avenidas abriu valas de expulsão pela cidade e outras questões externas que agravaram a crise de moradias. O segundo capítulo discute a questão das moradias de habitação popular sendo demolidas em massa em São Paulo e como essa questão ainda é pouco explorada na historiografia e o surgimento das favelas na cidade e a falta de visibilidade dessa questão versus o aumento de cortiços mesmo com a escassez de moradias e isso ainda sendo visto como um alvo a ser dizimado. O último capítulo aborda a técnica como ferramenta de justificação e erradicação de elementos na cidade através da própria figura do Prestes Maia e aos discursos da imprensa. Por fim, essas são algumas das bibliografias utilizadas. É isso, obrigada.